Olá, tudo bem? Bom dia! Eu vou fazer esse vídeo, na verdade, para poder tirar uma dúvida que muitos pacientes têm de uma conduta que eu tomo em relação aos pacientes que vão ser operados de varizes. Quando eu faço uma avaliação prévia do paciente e na avaliação já vejo que o paciente tem indicação cirúrgica porque tem varizes grandes ou tem sintoma importante, eu geralmente peço para o paciente fazer um ultrassom comigo mesmo, muitas vezes sem custo nenhum. Na verdade, não é porque eu desconfio do laudo de algum outro colega ou porque eu acho que o meu ultrassom é excepcional. Na verdade, é porque algumas informações para poder realizar a cirurgia de maneira adequada, eu mesmo consigo, quando eu mesmo faço, quando eu mesmo olho. Então, muitas vezes, por exemplo, o ultrassomografista que faz o exame, geralmente diz o tamanho da veia, aonde tem o refluxo, mas não é bem específico aonde esse refluxo começa, aonde termina. E muitas vezes também ele não diz, por exemplo, em que região da pele, se é muito longe da pele, ou muito afastada da pele, a veia está. Isso é importante para que a gente possa tomar a decisão. Então, primeiro, se há necessidade de fazer o procedimento com cirurgia convencional ou cirurgia com laser, depende da profundidade da veia. Se há ectasia, são dilatações em alguns pontos e é exatamente onde começa o refluxo para poder fazer a incisão distal. Então, pacientes que vão fazer, que eu peço um ultrassom que não tem indicação cirúrgica, eu tenho dúvida, não tem problema de fazer em qualquer laboratório. Mas pacientes que vão fazer cirurgia, eu prefiro eu mesmo ver, marcar exatamente o pontinho para evitar aquilo que a gente fala, né? Ah, operou de varíze e teve que operar de novo logo depois, né? Então, isso acontece por dois motivos. Ou porque a paciente tem muita tendência, ele te dar a idade muito intensa, ou porque a gente não tirou exatamente onde deveria tirar ou poderia ter sido melhor programado o procedimento. Então, se eu pedir para fazer o ultrassom comigo, é melhor fazer mesmo para a gente poder ter uma cirurgia mais acertada e do jeito correto, tá bom? Um grande abraço!